5 alimentos que podem encher seu rosto de espinhas O desenvolvimento de espinhas com base na alimentação varia de pessoa para pessoa Porém, existem alguns alimentos que podem aumentar o aparecimento de acne Alimentos ricos em gorduras saturadas Esses tipos de gorduras geralmente são encontrados em alimentos fritos, fresh foods e alimentos processados E quando você os consome com muita frequência, eles podem aumentar a inflamação no corpo O que pode agravar os problemas de pele, incluindo o aparecimento de acne pelo seu corpo Alimentos ricos em gordura trans As gorduras trans são encontradas em muitos alimentos processados e fritos E podem aumentar a inflamação no corpo e piorar condições na sua pele Ou seja, as frituras tem uma grande capacidade de aumentar a quantidade de impureza gerada pelo nosso corpo O que vai te gerar espinhas Alimentos ricos em açúcar O consumo excessivo de açúcar e alimentos processados ricos em açúcar Pode causar flutuações nos níveis de insulina e aumentar a produção de sebo O óleo na nossa pele O que pode levar ao desenvolvimento de acne Então, muito cuidado com a quantidade de açúcar consumida no seu dia a dia E também do chocolate Se você é uma pessoa que não está satisfeita com seu corpo atual E busca melhorias na sua qualidade de vida Não deixe de conhecer o Lift Detox Caps Que são cápsulas que vão te ajudar a conquistar o tão sonhado emagrecimento Promovendo melhorias na sua saúde Queimando gordura localizada Acelerando o seu metabolismo que vai te ajudar a perder peso mais facilmente Além de outros benefícios Gostou e quer saber mais? Não deixe de clicar no link na descrição desse vídeo Ou no primeiro comentário fixado Produtos lácteos O consumo de laticínios Especialmente o leite integral Pode estar associado ao aumento de acne em algumas pessoas E isso pode estar relacionado aos hormônios presentes no leite Ou a sua capacidade de aumentar os nossos níveis de insulina Gerando assim o desenvolvimento de acne na nossa pele Alimentos ricos em carboidratos refinados Alimentos como pão branco, massas refinadas e cereais açucarados Tem um alto índice glicêmico O que pode desecandear flutuações nos níveis de açúcar no sangue E aumentar o risco de aparecimento de acne no nosso corpo É importante você notar com esse vídeo Que existe uma grande relação dos alimentos que você consome E o aparecimento da acne Por isso ter uma dieta balanceada É a melhor solução E caso o problema persista Aí você vai no dermatologista Pra ele saber com mais detalhes A causa desse problema na sua pele Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal E também deixar o seu like Até mais E se inscrever no canal E também deixar o seu like E aí E aí E aí Obrigado.